Olha lá, soltas, sem coleira, sem nada, já sabe que o gato tá presente dormindo ali, é legal, olha lá, tirando o soninho, olha lá, o gato acordou, um, dois pastores, ei, aqui ó, vem cá, as duas, junto, senta, senta, fica. Não saindo do lugar, e aí, negão, e aí, você tava dormindo, já assustou, hein, já assustou com as duas, volta a dormir aí, boa tarde.